Olá, bem-vindo ao canal do Biruta. E no vídeo de hoje nós vamos falar das mãos. É isso mesmo, esse órgão tão necessário que nós usamos todos os dias é um dos mais incríveis da natureza. E pouca gente sabe da importância das mãos para o desenvolvimento do intelecto da humanidade. Você já parou para pensar que existem outros mamíferos que também são muito inteligentes, como por exemplo as orcas, os golfinhos, as baleias jubarte? Pois bem, por que esses animais não desenvolvem mais a inteligência deles? Por que eles não ficam tão inteligentes quanto um ser humano, por exemplo? Não quer dizer que com certeza um animal desse não possa desenvolver uma inteligência como a nossa no futuro. O futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a tendência é que eles não desenvolvam, por um simples fato. Eles não têm mãos. As mãos nos dão a habilidade de modificar o ambiente à nossa volta, de construir ferramentas, de criar civilizações. Ela ajuda também no desenvolvimento intelectual, porque você precisa desenvolver o intelecto para poder utilizar as ferramentas, fazer as ferramentas, fazer suas criações. E os animais que não têm mãos, coitados, por mais que sejam inteligentes, eles não conseguem utilizar a mão para mudar o ambiente à volta deles, e, portanto, também o intelecto não vai se desenvolver tanto assim. Então, as mãos ajudam o intelecto, o intelecto ajuda as mãos, e assim vai, né? Essa bola de neve, digamos assim, do desenvolvimento intelectual humano. As razões que levaram o ser humano a deixar o andar quadrúpede para o andar bípede, ou seja, o andar de quatro pernas para duas pernas, não são completamente entendidas ainda. Supõe-se que seja porque o ser humano evoluiu nas savanas africanas, um local que é muito plano. Então, você ficar ereto facilita ver o horizonte. E vendo o horizonte, você consegue encontrar água mais facilmente, alimento mais facilmente, predadores mais facilmente. Então, é uma vantagem você ficar ereto. Então, supõe-se que o nosso ancestral que começou a andar em pé, ele começou a ficar em pé para ter mais visibilidade. Ao passo que os ancestrais, por exemplo, dos chimpanzés e dos gorilas, eles evoluíram em florestas. E nessas florestas não tem tanto sentido assim você ficar em pé, porque como tem árvores muito altas, você em pé ou sentado, enfim, ou agachado no chão, não faz tanta diferença em termos de visibilidade. Então, o nosso ancestral teria começado a andar em pé por conta da visibilidade, e isso trouxe a vantagem dos membros superiores ficarem livres para ele poder usar para fazer outras coisas. E os que conseguiam utilizar esses membros de uma maneira mais eficiente tinham uma vantagem competitiva e acabavam passando esses genes para frente. Os que tinham mais habilidade conseguiam se alimentar melhor, conseguiam criar os filhos melhor, e foram passando esses genes para frente até o ponto que nós chegamos hoje. E a mão humana é incrível, porque ela consegue carregar o peso da própria pessoa, claro, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, mas existem pessoas aí, várias, que conseguem segurar o próprio peso em apenas uma mão, e ao mesmo tempo conseguem fazer trabalhos tão delicados quanto segurar um fio de cabelo, ou dar um nó num fio de cabelo, né? Também, mais uma vez, depende dos indivíduos, depende da idade, né? Enfim, mas existem várias pessoas que conseguem dar um nó num fio de cabelo. E se você parar para pensar bem, qual outro animal que consegue fazer isso? Dar um nó num fio de cabelo e segurar o próprio peso. É realmente incrível a evolução das mãos. Se você gostou desse conteúdo, cola aqui no Biruta, aqui tem vídeos sobre biologia todos os dias. Bichos, plantas, biomas, preservação ambiental, evolução, matérias de vestibular, uma série de coisas. Se você gosta desse tipo de assunto, cola aqui no Biruta, vem comigo nessa aventura. Adorei! Muito obrigado.